Olá, amores! Olha só quem apareceu aqui fazendo vídeo nos... Como é que fala no futebol, gente? 35, 45 minutos no segundo tempo. Eu aproveitei que eu tava aqui fazendo a minha mala, ó. Não reparem a bagunça do quarto. Tava aqui fazendo a minha mala, né? Minha bolsa, né? Que eu não tenho nem mala, eu não tenho. Minha bolsa pro Réveillon, que eu vou passar com a minha família. Vou passar em família mesmo, que nem foi ano passado, bem tranquilo. Eu nunca, na verdade, nunca na minha vida fui pra esses Réveillons muito badalados. E aí eu disse assim, cara, eu vou fazer meio que um faz a mala e fala. Porque eu queria muito conversar um pouco sobre 2021 e conversar sobre os meus planos de 2022. E já acho uma boa, porque assim, um dos meus grandes planos de 2022 é vir com força total pro canal. Então, assim, é sobre isso, entendeu? E aí vocês vão fazer aqui comigo a minha mala. Eu estou com esse cabelo preso porque hoje eu fiz a minha transformação pra 2022. Então no final do vídeo eu vou mostrar como é que tá meu cabelo novo. Mas aí vocês têm que ficar até o final e olhar. Tá? Então assim, já escolhi dois looks aqui pra colocar na mala. Quem me segue no Instagram, se você não me segue no Instagram, é arroba VickNamed. Eu fiz, porque toda vida eu faço meus cumpridos por lá, né? Cumpridos, pra quem não sabe, é porque blogueiras têm recebidos e eu tenho cumpridos. Inclusive hoje tem um recebido também. Que eu vou aproveitar e vou botar aqui no vídeo. E também vou mostrar lá no Instagram. E aqui foi uma saia que eu comprei, essa saia maravilhosa. E um croppedzinho, então branco, uma coisa bem Réveillon. Já vai pra mala. Vou colocar na mala também esse conjunto. Que lá eu mostrei vestido, né? Aqui não tá. Inclusive acabei de perceber que isso combina super com a saia, gente. Saia North. Eu sou muito, sabe? Muito blogueira. Como é o nome de blogueira de roupa? Esqueci. Stylish. Mas aí tem um shortinho aqui embaixo. Eu vou levar esse também. Tava até perguntando pra minha mãe que dia que a gente volta. A gente volta dia 3. Então dá pra eu levar todas as minhas roupas novas. Bater altíssimas fotos maravilhosas. Só que eu não estou de férias. Então é fato número 1. Eu fiquei de AF em duas matérias. Pra quem não sabe, a AF é tipo a recuperação da faculdade. E uma dessas matérias, a prova já é tipo assim. Voltando minhas aulas, que é dia 9, já vai ser a prova. Gente, eu tô agoniada. Que eu não costumo gravar vídeo com o cabelo assim. Mas tudo bem. Vai valer a pena. Já vai ser assim na volta. Então é tipo assim. Eu vou levar meu digníssimo iPad. Que eu tenho tudo que eu preciso pra estudar nele, né? Só tem que ter a coragem pra estudar. Que é o que me falta. Mas aí coloquei. Tô colocando também vários biquininhos. Porque lá é praia, né? Então é tipo assim. Esse meu biquini novo da Livi. Que eu acho maravilhoso. Essa estampa perfeita. Eu já até usei ele. Mas óbvio que agora eu vou usar no Réveillon. Esse aqui que eu comprei esses dias. De promoção. R$27,00. E esse aqui que é surpresa na vida. É belíssimo. Ele é né? É uma coisa assim. Eu sou uma pessoa bem assim comum. Mas agora em 2022 eu vou ser bem extravagante. Então já tá tudo aqui garantido na mão. Eu vim aqui comigo no guarda-roupa. Inclusive nunca fiz o tour. Pelo meu quarto. Depois da reforma, né? Eu prometi que nunca fiz. Na volta eu vou fazer. Inclusive meu guarda-roupa tava uma bagunça. Eu ajeitei ele. Então já dá pra mostrar pra vocês. Esse aqui é outro conjuntinho. Que eu também comprei junto com aquele. Ó, tá tudo com a etiqueta, gente. Vou levar também. Ele é belíssimo. Assim, verde. Uma cor esperança. Entendeu? Tô precisando. Esse azul aqui. Eu vou levar ele pra usar. Com um belíssimo short jeans. Olha como... Olha como ele tá na minha paleta de cores. Certeza, gente. Eu nunca fiz minha paleta de cores. Mas isso aqui certeza tá. Essa com certeza tá. E aí... Eu nem sei. Esse rosa aqui também. Que é um croppedzinho, ó. Vou levar... Eu vou levar todas as minhas roupas novas. Porque eu quero usar minhas roupas novas. E também meus croppedzinhos. Da... Da La Lingerie. Que inclusive eu tenho um desconto no site, tá? Vick 15. E vou pegar uns shortinhos. E meus shorts também tão tudo com a etiqueta. Porque eu não tive tempo de usar. Meus shorts ficam bem aqui. Tem esse short que também é lá da Paola. Nossa, gente. Esse short tá bem clima de praia. Eu vou levar. Aqui é aquele lá. Esse aqui eu acho que... Ó. Ainda tá com a etiqueta. Vou levar. Tem vários, gente, ainda com a etiqueta aqui. Esse aqui também tá com a etiqueta. Não sei se eu levo... Eu acho que eu quero levar só um short. Porque eu já tô levando os conjuntinhos, né? Acho que eu vou levar esse aqui. Aqui, ó. Aqui estão meus perfumes. E aí eu adoro... Pra mim é muito importante esse lance do cheiro. Eu acho que eu vou passar o Réveillon com esse aqui, ó. Que é um Chloé. Por quê? Porque esse é um perfume que eu sempre uso, assim, quando eu vou fazer coisas sérias. Porque eu acho ele chique e sério. E é o que eu quero ser em 2022. Daí, pros outros dias... Não sei se eu levo esse aqui, que é um dos meus favoritos. Que é o Scandal. Eu acho ele maravilhoso. Ou se eu levo aquele ali da Calvin Klein. Não sei nem cadê, gente. Eu deixo esse perfume dentro das bolsas. E quando eu vou procurar, não sei cadê. Eu escolhi esses dois perfumes. Aquele lá que eu falei. E esse aqui. Gente, 21 clássico, entendeu? Cheirosinho, maravilhoso. É um perfume de balada? É. Porque o que é que quer dizer? Que eu sempre fui assim na minha vida, né? Então, pronto. E aqui tem mais duas roupas que eu quero levar. Que, inclusive, esse é o vestido que eu vou passar a virada. Que eu quero. Que eu ainda também... Está com a etiqueta. Dá pra ver que a gata comprou... Uma coisa que a gata comprou foi roupa, né? E tem esse aqui que também está com a etiqueta que eu quero usar na viagem. Então, tipo assim, dá pra ver que eu vou trocar de look cinco vezes cada dia. Eu já falei que eu ia fazer isso no final do vídeo, mas eu não tô me aguentando com esse cabelo horroroso. Então, eu vou mostrar logo pra vocês. Ah, Vi, que versão 2022. Estão preparadas? Só assim já dá pra ver que eu tô belíssima, né? Só assim já dá pra ver. Mas, assim, ó. Eu dei um corte. Ótimo. Aí quando eu fui mostrar, não coube na câmera. Eu dei um corte no cabelo. Ó. Então, assim, ele tá aqui no peito. Agora ficou assim porque ele tava presinho no meu cabelo. E fez tipo um babyliss. Ele tava preso ali atrás. Mas, ó, tá bem mais curtinho. E, assim, tava precisando. Acho que deu... É horrível, né? Isso aqui, gente, mais paciência. É... Deu novos ares. Não sei. Tão me sentindo assim... Cara, eu tô parecendo muito 2019. E foi que 2019 foi um ano ótimo na minha vida. Então, tomara que pareça mesmo. Mas aí, agora eu vou dobrar aqui. Dar uma dobradinha nas roupas. E já volto pra conversar um pouquinho com vocês. Nessa parte de cabelo e meio que eu deixei aqui tudo exposto pra poder mostrar pra vocês. Primeiro, cabelo. Eu nem sei se eu vou lavar o cabelo, mas provavelmente vou, porque eu tenho agonia. Tipo, e praia suja muito. Então, eu tô levando esse shampoo aqui da Truz com essa máscara. E um condicionador. Que eu não tenho condicionador. Eu esqueci de comprar o condicionador burra. Aí eu uso um aleatório. Aí aqui de finalizador esse da Krastave. Eu amo esse óleo da L'Oreal pra um backtie e tudo. Mas eu gosto mais desse aqui da vela pra hidratar mesmo de finalizador. Mas esse aqui também quebra super o galho. Aí de maquiagem. É de perfil, mas eu já falei. Aí de maquiagem. Eu uso duas opções de base. Ou essa da Bruna Tavares. Ou essa da Mari Maria. Com esse corretivo aqui. Porque eu comprei a cor um pouco escura. Então eu uso o corretivo pra acertar a cor. Aí esse aqui. Essa parte de bruma. Uma de primer. Esse aqui é um iluminador que eu recebi de brinde. Eu amei. Meu coisa da Boca Rosa. Eu sou gada da Boca Rosa. Então todas as minhas paletas da Boca Rosa. Meu lip tint. E esse aqui é da Mari Maria também. Na sobrancelha. Tô levando um delineador e um batom vermelho. Que aí eu consigo transformar qualquer make. E meus pincelzinhos. Então eu acho que é basicamente isso. Com isso aqui eu consigo fazer milagre. Porque eu levo o pincel de esfumada. E eu uso esse aqui. Esse marrom. Ou o rosa. Gente, dá pra fazer de tudo. E aqui tem uma paleta de iluminador. E a gente paca o iluminador na cara. Porque vai ser pra brilhar. E aí já tava esquecendo, né? Mas tem que levar. Tem que levar essa escova aqui. E meu maravilhosíssimo Baby Lids. Que com certeza eu vou passar o Réveillon com o Baby Lids maravilhoso. Gente, eu esqueci de mostrar. Mas de chinelo eu levo sempre essa. Porque essa chinela tá sempre no meu pé. Inclusive eu vou com ela calçada. Eu não vou nem botar dentro da bolsa. Mas essas aqui novas que eu comprei. Que eu inclusive comprei uma de cada cor. Prata, que é amarra no pé. E dourada, que também é amarra no pé. Que é exatamente igual, só com toda cor. Então aqui vocês talvez estejam pensando. Nossa mulher, mas não vai dar nem tempo tu usar tudo isso. Gente, mas é que eu sou aquele tipo de pessoa que assim. Eu prefiro levar. Sabendo que não vai dar nem tempo eu usar. Do que estar lá e querer ter e não ter. Então por isso que eu levo duas opções de cada coisa. E não sei o que. Eu sou sozinha. Desculpa, esse é meu jeitinho. É horrível viajar comigo. Tá aqui a mala com as coisas de maquiagem, cabelo, as coisas. Já fechei aqui a minha mala mesmo. Então ficaram as roupas aqui. Aqui eu botei calcinha. Roupa de dormir que eu não mostrei pra vocês. Mas eu peguei bem simples. Aí eu levo essa bolsa aqui. Que eu acho ela maravilhosa. Que ela cabe um milhão de coisas. Então eu uso ela como bolsa de estiracolo. Então nela eu levo essa parte de carregador de celular. Aqui tem óculos. Tem protetor solar. Então dá até pra botar umas coisas que não couberam aqui e aqui. E eu amo essa bolsa. Eu gosto bastante de levar ela pra viagem. Eu levo muito ela pra praia. Porque ela é bem prática. Ó gente, eu até abri aqui. Porque é uma mudança de plano. Eu vou logo usando essa roupa aqui. Lá da Paola. Porque é super, hiper, mega confortável. Então pra fazer uma viagem. Vou levar esse topzinho. Vou levar usando, né? No corpo com esse shortinho. Que aí chega lá. Eu só troco o top por o biquíni. E o shortinho também funciona. Porque ele é super leve. Super maravilhoso. E aí, Mouris. Eu tava jantando com meu irmão. E agora eu vim fazer o último passo do meu Glow Up 2022. Que é pintar as belíssimas unhas. Que eu não sei se vocês viram, né? Mas estão completamente pra trás. E grandoninhas. E, gente, eu nunca pinto minha unha assim de cores claras. Mas, normalmente, eu sou uma vibe bem vermelha. Uma vibe bem vermelha, preto. Cores mais chamativas. Só que, pro Revenhão, eu estava pensando em pintar uma coisinha assim mais branquinha. Menininha. Então, acho que eu vou usar esses dois aqui. Porque só esse aqui fica só o brilho, né? E eu não queria algo assim. E, pra fazer minhas unhas, eu faço... Eu posso fazer uma coisa mais voltada pra unha, né? Mas eu vou entrar aqui enquanto eu fazer a unha. Conversar um pouquinho com vocês. Mas eu uso uma vibe aí que é sete camadas. Eu não sei. É uma coisa bem demorada. Mas aí, vou aqui fazer o meu grande monólogo enquanto faço minhas unhas. Sobre o seguinte. Mas... Estamos terminando 2021. E foi um ano, gente. Sério. Eu não sei nem como falar. Porque, assim, eu acho que todo mundo... Eu não sei. Acho que alguém deve ter achado 2021 bom. E tudo bem. Eu acho que... Desde que eu sou criança, eu lembro que... Eu tinha muito medo desses filmes que falavam de fim de mundo. Não sei o que. De fim de mundo, né? E eu lembro que minha mãe sempre falava pra mim assim... Todo dia é o fim do mundo pra alguém. E pra gente não é, né? Graças a Deus. E aí... É aquilo. Tipo, esse lance do... Ah, foi um ano péssimo pra mim, mas pode ter sido bom pra alguém. E eu entendo. E não é que 2021... E é outro pensamento que eu tenho muito, né? Tipo assim... Ah, às vezes a gente tem um dia muito ruim. E a gente tem que parar e pensar assim... Ah, foi o dia que foi ruim. Ou foi o momento daquele dia que foi ruim. E você passou o dia inteiro pensando naquilo. Então... Ah, vocês não conseguem nem ver, né? Eu fazendo a unha. Eu queria que desse pra vocês verem. Mas é porque vocês veem minha cara, vocês veem a unha. Sim. Mas aí voltando pro que eu estava falando. Foi o momento que foi ruim? Ou foi tudo que foi ruim? Deixa eu ver um pouquinho mais pra cá. Vocês conseguiram ver? Acho que agora foi. E... Meu 2021... Foi meu... Eu tive um momento muito ruim. Só que esse momento muito ruim foi, tipo, bem no começo do ano. E foi uma coisa que me marcou muito. Que me desestabilizou muito. E... É... Modificou todo o meu ano, né? Eu falei sobre isso algumas vezes no Instagram. Acho que eu não tinha chegado a falar aqui ainda e explicar essa situação. Mas eu sempre pensei assim... Ah, um dia eu quero conversar com as pessoas sobre isso. Esse vídeo não é especificamente sobre isso. Acho que um dia, talvez, eu consiga fazer um vídeo e abordar melhor essa problemática da minha vida. Mas... É... Abrindo um pouco o acontecimento, em janeiro do ano passado... Todo mundo sabe que eu tinha terminado um namoro, né? Que uma pessoa que aparecia muito no canal. Que estava muito presente na minha vida. E eu acho que quando a gente termina, assim, um namoro muito longo, com alguém que a gente gosta muito. E principalmente quando a gente termina gostando. A gente sempre pensa que... Ah, eu nunca vou achar outra pessoa. Nunca mais vou gostar de ninguém. Não vou ter outro relacionamento legal. E a gente sabe que isso é a maior lorota do mundo. Que sim, a gente eventualmente encontra alguém legal. Que a gente vive coisas novas com pessoas novas. E... É... No final do ano passado eu estava vivendo isso. É... Eu vinha de um processo de três meses. É... Desse fim de namoro. Foi muito complicado. Muito complexo. Muito difícil. E... É... Tava conhecendo uma pessoa nova. Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que sim que... Sabe aquela coisa de quando é pra ser. Encaixa. E as coisas são muito boas. E aí... É... Inclusive no Réveillon. Ele foi a primeira pessoa que eu conversei no ano e tudo. E assim... Dia 17 de janeiro. Nós fizemos uma viagem. E ele sofreu um acidente nessa viagem. Foi um acidente fatal. E eu tava lá. Eu vivenciei tudo. Foi muito difícil pra mim. É muito difícil pra mim até hoje. Então tipo assim... Mas é uma coisa que eu costumo não abordar muito com os meus amigos. Porque... Às vezes eu penso assim... Cara... É... É muito diferente o luto da pessoa que convivia. Da pessoa que tinha um relacionamento. Da pessoa que tava próxima. Do que o luto de uma pessoa que às vezes tá um pouco distante. E aí eu sinto que sempre tem aquela cobrança do... Poxa, mas você ainda não tá bem. Poxa, mas você ainda não esqueceu. E é um debate que eu acho assim... Depois eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre luto. E sobre essa minha vivência do luto. Nesse assunto específico. Porque eu acho que cada luto é totalmente novo. Gente... Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Se é tipo... A dor que a gente já tá sentindo. Ou é a cobrança de tipo... Meu Deus, mas é verdade. Mas eu tenho que tá bem. Mas minha vida tem que seguir. Eu tenho que voltar a ser produtiva. Eu tenho que voltar pra minha faculdade. Então assim... Dia 17 de janeiro. Minha vida mudou pra sempre. Eu digo pra sempre sem problema nenhum em dizer essa palavra do pra sempre. Porque eu acho que essa é uma experiência que muda a vida de qualquer pessoa. E tipo... Eu nunca... Consegui, digamos... Voltar ao que era antes. Porque é realmente algo que eu penso muito sobre. Que me bate o porquê. Que me bate os questionamentos. E que me tira um pouco do chão. Por diversas vezes. De tipo... Por que isso aconteceu comigo. Num momento tão bom. Eu e essa pessoa estávamos vivendo... Sabe? Tipo... É algo incrível. E aí... É aquilo... É... Só que eu prefiro pensar... Fora desse... Desse pensamento do... Ai, nossa. Que coitada de mim. Aconteceu isso comigo. É tanto que... Eu vejo assim que... É uma pauta assim que precisa ser muito abordada por aí. E precisa de alguém que fale sobre essa questão. Só que eu não... Eu prefiro não me apropriar dela. E não sair por aí falando disso. Por enquanto que eu sei que... Isso ainda me dói muito. Então como que eu vou ajudar outra pessoa? Assim, a única coisa que eu consigo compartilhar é que me dói. Entendeu? Mas... Eu passei a princípio por um... Por uma fase assim... Muito... Catastrófica na minha vida. Então assim... Eu passei basicamente um mês que eu meio que larguei a faculdade. Eu não fazia nada na minha vida. É... Até assim, questão de tomar banho. Comer. Tudo. É... Eu tive amigos incríveis que... Tipo, o Vamberto veio praticamente morar aqui em casa. A Stephanie também ficava... Vindo aqui todo dia conferindo. Amiga, você comeu? Não sei o que. Trazendo comida. O pessoal da faculdade, a Alisa, o Marto, o Matheus também, meu amigo. Tipo assim, sem esse pessoal, com certeza, eu nunca teria passado por isso de forma alguma. Mas, no final, é a gente com a gente mesmo. Entendeu? E aí, tipo assim, teve esse primeiro mês. Que é aquele mês que eu digo assim... Ah, as pessoas te dão o direito. Tipo assim... Ah, agora você pode estar sofrendo. Só que não existe prazo de validade. Não existe um dia determinado. Ah, hoje vai acabar. Tipo, hoje eu vou ficar bem e minha vida vai seguir. Não existe. Tipo, já vai fazer um ano. E eu basicamente todo dia penso a respeito disso. Fico imaginando como seria hoje em dia se... É... As coisas não tivessem ido por esse caminho. E... Então, 2021 foi um ano pra mim que, depois que isso aconteceu, eu não tive mais planos. Eu não tive mais, assim... Ai, nossa, grandes perspectivas. Não. Eu queria voltar a fazer o básico. Eu queria voltar a viver minha vida. Eu queria voltar a ir pra faculdade. Voltar a estudar. E... E eu poderia dizer, assim, que só agora em dezembro eu consigo dizer que estou voltando um pouco a fazer isso. É... Eu acho também que, óbvio, eu como ser humano, muitas vezes, eu fui falha. Tipo, eu fui... Eu não tive foco. Eu não tive empenho. E daí, tipo assim, eu me... Eu, tipo assim, me dizia. Ai, mas também, olha tudo que eu passei. Tipo, óbvio. Tipo, justificarei, justificarei. Mas eu poderia ter agido de outras formas. É... Eu me encontro em várias falhas que eu tive durante esse ano. E que eu consigo identificar. Que era... Que as minhas falhas vieram de uma tentativa de fuga. Que vieram de fugir mesmo da dor. De fugir do luto. De dizer assim, não, mas eu tô bem. Sendo que eu não tava. Entendeu? E aí eu fui por caminhos que acabei me perdendo bastante em algumas coisas. E acho que, tipo assim, até depois do vídeo eu falei. Ai, gente, eu fiquei de AF em duas matérias. E eu tinha ficado de AF quando aconteceu tudo isso, né? Eu fiquei de AF em uma matéria porque eu tive prova perto do acidente. E, obviamente, tipo assim, eu nem ia fazer a prova. Mas eu meio que se falaram. Ai, faz. Vai que tu passa. Tipo, obviamente, eu tinha zero condições de a gente passar. E daí... Mas eu lembro, tipo, quando eu fiquei de AF agora, eu pensei assim. Cara, da outra vez, olha por que eu fiquei de AF. Foi por causa do acidente. E agora eu fiquei de AF porque eu fui responsável mesmo. Então eu não posso mais ficar justificando tudo que acontece por isso. E daí me caiu uma fichona, sabe? De tipo, cara, eu tenho que enfrentar as coisas. E eu tenho que voltar a viver. Porque eu tenho certeza que era isso que essa pessoa que eu perdi ia querer ver. Eu tenho certeza que eu tenho ele por mim lá de cima. Olhando e querendo que tudo desse certo na minha vida. E é uma pessoa com uma história de vida linda. Que sabe que eu aprendi muito com a pessoa. Então não tem porquê, tipo, eu ficar usando isso pra justificar. Sabe? E daí eu decidi. E antes mesmo, porque a gente tem muito essa vibe, né? Do ano novo, vida nova. Eu acho que como eu perdi... Até... Muita gente fala assim, ah, esse ano tá esquisito. Nem parece que passou o ano... Gente, imagina pra mim. Que foi um ano perdido. Foi basicamente um ano perdido da minha vida. Só que eu acho que tudo... Eu não gosto de acreditar que aquela coisa do tipo, ah, tudo de ruim acontece por um motivo bom. Não, eu não acho que essa pessoa perdeu a vida dela, sofreu um acidente. Uma família inteira foi fragilizada e vai passar o resto da vida sofrendo por isso. Pra alguém aprender outra coisa. E que merda que se essa pessoa fosse eu, né? De tipo, nossa, que bosta acontecer tudo isso pra eu aprender alguma coisa. Eu não tenho que aprender nada. Eu tenho que aprender com a minha vida e... E, sei lá, com outras coisas. Mas não com o sofrimento ou com esse tipo de coisa. Só que ainda assim, quando esse tipo de coisa acontece, a gente pode escolher ir pelo caminho do porquê e se voltar contra tudo. E a gente pode escolher o caminho do tipo, nossa, então vou valorizar tudo que essa pessoa deixou comigo. E levar a história dela o máximo que eu conseguir. E é uma das coisas que eu pretendo... Eu quero muito poder espalhar a história do Felipe, que é uma história linda, belíssima. Então, tudo que ele deixou de bom na minha vida, ele... Ah, gente, eu não consigo falar disso sem chorar. Mas, assim, ele era uma pessoa que ele me colocava lá em cima. Tipo, assim, tudo ele ficava falando a história. Ai, porque você não percebe que você é muito inteligente, você é muito bonita, você é muito isso. E eu muitas vezes, tipo, ficava... Que, não, não sei o quê. E tipo, poxa, que pessoa maravilhosa, entendeu? Então, se é uma pessoa que passou pela minha vida e deixou tudo isso de bom, deixou uma história linda de aprendizado, eu tenho que levar isso pra frente. Aí sim que eu tenho que ser mais forte e tenho que... No meu tempo, obviamente, isso tudo dentro daquela coisa que eu falei de respeitar. Que eu tenho o meu processo de luto, que não tenho validade, que não tenho tempo pra eu ficar 100% bem. Que foi uma coisa que eu também demorei muito a respeitar. Que, ainda assim, eu vou levar isso pelo resto da minha vida pra eu ser uma boa médica, como ele era um médico maravilhoso. Uma boa pessoa, porque ele me deixou essa mensagem de colocar as pessoas lá pra cima, de que era uma pessoa sempre feliz, sempre animada. Ou então a gente pode ir pelo outro caminho, né? Como é que pode? Uma pessoa tão maravilhosa, tão isso, tão aquilo. Gente, exatamente. Era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito alegre, que deixava todo mundo bem. Se não fosse, imagina se a pessoa tivesse vivido 25, 26 anos de vida não sendo. Então, eu não sei até que dia eu tô aqui. Você não sabe até que dia você tá aqui. Então, aí que sim que a gente tem que ser o melhor que a gente possa ser. Porque o tempo que a gente estiver aqui, não importa se seja 50, 25, 70, 30, entendeu? Que ele seja bem utilizado e que ele seja bem vivido. Então, foi isso que eu aprendi muito, né? E aí, quando a gente fala essa questão do, ah, viver a vida como se fosse o último dia, as pessoas tendem muito a levar pra um outro lado, do tipo, ah, dar zoeira, do tipo, ah, vou curtir, até não aguentar mais. E nem é, gente, porque eu acho que o viver como se fosse o último dia é pensar, tipo, em tudo que você quer conquistar na sua vida. Eu tô falando sério ainda, tá? É só porque eu tô fazendo a unha aqui quando vai dar tempo. Pensar em tudo que você quer conquistar na sua vida, assim, seus maiores sonhos, ambições e tudo. E todo dia da sua vida pensar se você tá no caminho certo daquela coisa. De tipo, poxa, hoje eu cheguei um pouco mais perto do meu objetivo, hoje o que eu fiz me leva pra perto disso ou me afasta disso? Porque se leva pra perto, você já tá conquistando aquilo, entendeu? E se afasta, significa que você tem que recalcular a sua rota, né? Você tem que olhar melhor o que que tá acontecendo, o porquê que aconteceu. Óbvio que tem dias que a gente não consegue, né? Tipo assim, ah, render e fazer coisas incríveis, a gente consegue só existir. E a gente tem que entender que esses dias também existem, né? E também não ficar se cobrando tanto por eles. Mas entender que no final é uma soma de tudo. Então, uns dias mais, uns dias menos e o equilíbrio desses dias, né? Então, assim, por isso que 2021 pra mim foi um ano que, se você perguntar, foi um ano ruim? Nem foi, mas o meu objetivo, que era voltar a fazer o básico, foi acontecendo, aos poucos. E eu acho que o principal também, eu enxergar todo isso que aconteceu, né? Em mim mesmo, assim, essa questão de identificar a minha fuga, que é muito difícil, né? Às vezes a gente olhar pra gente mesmo e dizer, ai... Porque a gente sempre acha que a nossa visão das coisas, o nosso jeito de lidar com as coisas é o certo. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito cabeça dura. Mas quando a pessoa tem um bom argumento, ela consegue me convencer. E isso não foi um argumento de ninguém, foi um argumento meu mesmo. Tipo, analisando as coisas. Então, eu consegui perceber que as coisas não estavam batendo, que eu não estava indo pro caminho que eu sonho na minha vida. Então, tipo assim, começaram a rever minhas prioridades e voltaram a me empenhar nesse sentido. Porque se eu tô fazendo coisas que estão me afastando do que eu quero ser, como é que eu quero chegar lá? Entendeu? E aí... Aconteceu tarde, assim, no ano, mas aconteceu. Então, tipo assim, pode ser tarde no ano, mas... Esse tarde em 2021 valer pra um cedo na minha vida. Porque querendo ou não, eu sou uma pessoa que eu tenho 22 anos. Eu sou muito jovem. Eu tô na metade da minha faculdade. Na verdade, nem tô mais na metade, né? Já passei na metade. Tô em 7, 12 avos. Ai! E assim, próximo ano eu tô entrando no internato. Então, vai ser um ano, assim, que eu tô animada pra 2022. 2022, é... Eu tava animada pra 2021, não vou mentir, porque 2020 tinha sido já um ano complicado. Então, aquela coisa, ah, 2021 vai resolver tudo que 2020 não fez. Só que é aquilo, gente, sabe? Aquilo do o ano não muda nada, o que muda é a gente. Por isso que eu já me sinto mudando em 2021. Já me sinto com essa mudança de pensamento, do tipo, indo atrás do que realmente importa pra mim. Do que são os meus objetivos, hoje em dia, que eu tenho muito mais claro, né? Mas o importante é que isso aconteceu, sabe? E eu tô cada vez mais nessa questão da caminhada. E infeliz por estar podendo compartilhar por aqui. Esse foi o motivo, essa história que eu contei foi o motivo do porquê também. Muitas vezes eu sumia por aqui. Porque, às vezes, eu tentava voltar a produzir e tudo. Porque eu pensava, ai, nossa, eu já tô bom, já tô boa, já posso voltar a produzir e tudo. E quando eu vi, eu não tava bem, não tava conseguindo produzir. Não conseguia manter a produção, né? Nem que eu não conseguia produzir em si, né? Porque é essa coisa do postar sempre, postar com constância, que vale. E, realmente, esse ano, eu não consegui fazer isso. E tudo bem também, entendeu? E a primeira demão, ó. É um branquinho clarinho. Tá vendo? Que bonitinho. Coisa assim, bem chique, gente. Olha, esse carma aqui. Mas é isso. Tava que falou um assunto super sério, né? Mas eu sempre pensei, ai, quero conversar sobre isso com a galera e tudo. E agora eu vou terminar aqui minha unha. Acho que eu já comentei um pouquinho. Agora são meia-noite e 22, ó. A hora que a gata terminou de pintar a unha. Olha que lindo pra vocês. Ficou um branquinho, cintilante, do jeito que eu queria. Bem paz e bem. E a culpa de tudo foi dessa unha aqui que bovou quando eu tava limpando. Mas, gente, no final ficou lindíssimo. É sobre isso. Bem neutra. Olha como fica linda, hein? Enquanto eu... Mas é isso, galera. Isso. Agora... Ai, agora eu vou abrir o meu recebido. Olha o que é que chegou aqui. Da Pixi. Fazer a quadrinha linda. A gente já sabe que é coisa maravilhosa, né? Let's open. Que coisa fofa. Deixa eu abrir aqui. Ai, que lindo. Desejamos que tenhas um Feliz Natal, gente. Que carinho. Que coisa fofa. O cheirinho. Sonhar, viver e todo dia agradecer. Que lindo. Querida Vicky, aqui está seu Planner 2020 prontinho para te ajudar a ter um ano mais organizado. Ficamos muito felizes em poder fazer parte do seu 2022. Desejamos que tenham um Feliz Ano Novo com muita saúde e realizações. Amém. Tudo em dúvida pra vocês, viu, meninas? Estamos disponibilizando um cupom para seus seguidores em todo o site. As meninas até me corrigiram o cupom e eu vou passar pra vocês, tá? Nos vemos em 2022. A Juliana. Muito obrigada, meninas. Já amei. Gente, olha que coisa fofa. O meu Planner 2022. Que foi um embalado lindinho. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vitória Mororó personalizado com o meu nome. Precisa azul. Eu amo azul, né, gente? Sou suspeita pra falar. Deixa eu abrir aqui mostrar. Opa. E aí eu escolhi esse modelo aqui, que é azul, arco-irizinho. Porque 2022 pra mim representa um grande arco-iriz depois da tempestade, né? Esse choro durou uma noite, a alegria vem pela manhã, mas esse choro durou o ano todo. E aí tem Dream Big, Never Give Up. Sonho alto, sonho grande e nunca desista. E aí em 2022 o arco-irizinho, muito coração de amor e meu nome. E olha que lindo. Deixa eu abrir aqui. Planner. Aí tem esse planner pra pertenciar. Depois posso gravar melhor as partes do planner, ó. Calendário, Roda da Vida. Eu adoro essa Roda da Vida. Planejamento. E os passos para realizá-lo. Anotações. Recomece em todos os dias. Olha que legal. Quero, preciso. Metas. Consultas e exames. Ciclo menstrual, gente. Que incrível. Olha aqui. Financeiro, mensal. Entradas e saídas. Ah, esse aqui eu preciso demais, viu? É aqui, ó. O mês em quadradinhos. E o mês cada dia. Gente, que maravilhoso. Que lindo. Já vou começar a botar algumas coisas que eu já sei que eu já tenho o próximo ano. Aí, ó. Sou grata por oito motivos pelo qual você é grata esse mês. Anote oito pontos que você pode melhorar no próximo mês. Gente, que linda. Não espere um futuro melhor. Faça um futuro melhor. E aí, o próximo mês. Gente, amei, amei. Eita. Amei. Amei, meninas. Maravilhoso o planner. Já vou usar horrores. Tô apaixonada. Então é isso, gente. Pra quem ficou aqui até o final do vídeo, né? Já viu o meu new look, né? O cabelo novo. As unhas deram certo. E meu planner. Maravilhoso. Que eu amei. Inclusive, meu planner desse ano também era azul. Mas é que azul, assim, é uma coisa que eu amo. Não combina comigo. Não é à toa que quando o Vic na média tinha uma logo, né? Ela era azul. Porque eu amo esse tom de azul aqui. E as meninas têm diversas opções de planner. Eu fiquei morta de dúvida. Porque eu realmente não sabia qual escolher. Porque todos eram muito lindos. E eu amei. Total. Meu planner. Então, eu vou viajar amanhã cedinho. Pra onde eu vou passar o Réveillon. Pra Praia da Baleia. Desejo um feliz ano novo pra todo mundo. Eu nem sei que horas que eu vou postar esse vídeo aqui. Mas, de qualquer forma, pra você que me segue aqui. Me segue no Instagram. Que acompanha o meu trabalho. Que de alguma forma gosta de mim. Ou então que só tá aqui porque gosta de olhar pra minha cara. Ou então que nem gosta de olhar pra minha cara, mas tá aqui. E muito obrigada por tudo. Espero que em 2022 o canal cresça cada vez mais. Que eu consiga estar muito presente aqui. Trazendo conteúdo pra vocês. Porque é isso que eu gosto. Eu gosto de conversar. Eu gosto de me abrir. Eu gosto de trazer coisas da minha vida que servem pra reflexão. Né? E eu falo assim. Ah, ajudar nem sempre é ajudar. Às vezes é só realmente compartilhar coisas. Que talvez quando alguém se identifica. Consegue ver a forma que eu lido com as coisas. E quem sabe. Talvez ver que às vezes é uma situação muito difícil. Então uma coisa que você acha que você nunca vai conseguir. Eu também achei que nunca ia conseguir. Cheguei lá, né? Seja em relação à aprovação. A passar pela faculdade. Já já vou estar entrando no internato. Então quem me acompanhar aí nas peripécias do internato. E se Deus quiser daqui a uns dias eu vou estar com o meu CRM na mão. Eu fico imaginando daqui a um tempo eu vou estar construindo minha família. Vivendo tantas outras coisas. E tudo isso aqui tá registrado. E tantas pessoas que acompanham a minha trajetória. Então eu desejo tudo de mais maravilhoso. Que Deus ilumine muito a vida de vocês. E que 2022 seja um ano de muita conquista. Porque a gente vai lutar muito por tudo que a gente quer. Não é porque o ano não vai trazer nada. Vai ser porque a gente vai buscar na base da porrada. Entendeu? A gente vai lutar muito por tudo que a gente quer. E seguir firme na direção dos nossos objetivos. Então a gente vai parar de querer. E vamos começar a querer trilhar o caminho que nos leva ao que a gente quer. Então um grande beijo. E até o próximo ano. Tchau.